Fala aí galera, entro bom? Aqui eu vos falo é Gabriel Folhino e vamos para mais um vídeo deste canal Seguindo aqui com o projeto Sacerdote parte 18 Gente, desculpa pela minha voz, é que eu acabei de acordar e quando eu acordo ela fica com essa tonalha, esse tom mais grosso Mas relaxa que de repente até no meado do vídeo aí ela volta ao normal, ok? Bom, vamos lá, eu estou dependente, até estava separando aqui, de uma essência da besta, despertada a besta Para a gente estar fazendo a nossa última montaria, para a gente fazer o nosso Gen 3, tá? Então, hoje é segunda, deixa eu ver segunda? Hoje é segunda, então eu tenho terça e quarta para tentar pegar a montaria Então, me deseje sorte, tá? Outra coisa que a gente acabou pegando aqui foi 15 pergaminhos ocultos Isso significa que vamos fazer mais uma parte do nosso equipamento Pena que eu não tenho uma goia, mas eu tenho esses itenzinhos aqui Então, feito isso, vamos fazer agora a luva Luvinha, isso, luva, empacar a luva Síntese, eu tenho que desequipar Aqui Conjunto celestial Essa aqui que é de sacerdote Tem que olhar, porque aí já viu, né? Pronto, agora vamos dar um... Um clique aqui, vamos usar as pedrinhas azuis E aí, meu filho, vai lá Isso, mais sete, tá bom Vai lá pra cá Agora sim, o povo está feliz Agora eu vou botar mais 15 Pronto, agora a gente fecha aqui Fecha aqui Lembra que a gente tem um pacote aqui de alma unida, né? Vamos usar esse pacote na luva Deixa eu fechar aqui Abrir a alma unida Ou abrir o pacote errado Abrir de pixel superior Mas eu já tinha aberto o outro Tu vê como que eu estou cheio de sono ainda Vamos jogar pra cá Vamos montar a nossa luva aqui Mais 15 Ou mais 15 não Vou botar só ozinho nela Quando a gente troca uma ideiazinha aqui Bom, gente, eu não sei se vocês sabem Mas assim que o canal chegar a 600 inscritos Eu vou estar fazendo um sorteio De uma conta de 2.8kk Que é um maguzão boladão no S7 Então basta você se inscrever A gente está com 550 inscritos Falta só mais 50 inscritos Então corre lá, cara Acho que se cada um dos meus inscritos Pegar, arrumar mais um celularzinho E escrever o celular do pai Se inscreve no canal do Gabriel Foligão Pronto A gente chegar lá rápido E quando a gente chegar a 700 inscritos Vai ter uma conta melhor ainda Pra ser sorteado Ok? Eu já posso falar aqui em antemão Pra vocês Que quando a gente chegar a mil inscritos Mil inscritos Vou falar aqui de antemão Vou falar um segredinho pra vocês Só pra vocês Quando a gente chegar a mil inscritos Eu vou estar sorteando uma conta de 14kk 14kk Entendeu de dano Então Mil inscritos Uma conta de 14kk Show de bola? Show de bola Tá? E por enquanto agora Chegando a 600 inscritos Vou ter um sorteio de uma conta de 2.8kk De ataque Ok? Então só vocês ficarem atentos ao canal Sempre, sempre Eu vou estar fazendo sorteio pelo canal Tá? Bateu 600 inscritos Eu vou lá e faço o vídeo Fazendo o sorteio Ok? Estamos ok? Então show de bola Show? É... Outra coisa Na nossa página do Facebook Ok? Na nossa página do Facebook Tá na descrição aqui no vídeo O link Dá um clique aqui Vai lá e dá uma curtida Ou segue Me segue lá na página Ok? Chegando a 100 seguidores Eu dou... Eu vou sortear 100D Do S1 até o S101 Ok? Eu sorteio só vale para esses servidores Então se vocês querem participar desse sorteio É muito simples Muito fácil Basta Basta Vocês se inscreverem no canal Simples assim Ou se inscrever na página do Facebook Fácil 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 Mais fácil que isso Só Virando polícia Que roubar o Brasil Show de bola Bom Então nós chegamos ao primeiro solzinho Eu imagino que Com essas mil A gente consiga pegar dois solzinhos Que é baseado nos outros vídeos E a gente vai ficando Blindation Blindation A gente tem mais dois dias ainda de evento Quem sabe a gente dê sorte De pegar mais Pegaminho oculto Se a gente pegar mais cinco Aí dá para fazer mais uma parte do set Tá? É... Mas isso aí vai depender muito da sorte E a gente também precisa de uma essência só Uma essenciazinha Para a gente estar Fazendo a nossa última montaria E seguir Em direção ao Gen3 Ok? Então A gente já está com 9.5kk Eu imagino que com o Gen3 A gente chegue a 11 Com sorte Tá? Porque quando eu fiz o Gen1 Eu fui para 7 Quando eu fiz o Gen2 Eu fui para 9 Então quando eu for para Gen3 Eu devo ir para 11 Esse é o meu pensamento Entendeu? Vamos ver se a gente chega a 11kk A minha meta Para esse char aqui São 12kk Mas eu já tenho que fazer Muita coisa aqui ainda Então Imagino eu que pode passar Mas vamos ver o que acontece Vamos lá Três luazinhas Seis Sete luazinhas Ainda falta um pouquinho ainda Quase chegando lá Gente Me sigam nas minhas redes sociais Isso me dá mal moral Sacou? Tem meu Instagram também Se vocês quiserem me seguir Pô Fico muito Mó feliz Ontem um cara Veio no meu PM lá No SC O cara falou que era muito meu fã Muito meu fã Cara isso me dá um Não um orgulho Assim quase um orgulho Mas uma satisfação Dois sozinhos Uma satisfação gigantesca De continuar fazendo vídeo Para vocês Não pelo fato de ser meu fã Mas de gostar dos vídeos Entendeu? Enquanto meus vídeos Foram informativos Meus vídeos Trazer para você Alguma solução Ou alguma coisa Alguma coisa que você estava com dúvida E você aprendendo no vídeo Cara isso é para mim É maior que qualquer coisa Então Muito obrigado mesmo Cara Muito obrigado mesmo A você Ele tem um nome Acho que é Semenescal S100 Semenescal Acho que é isso Um desejo Mas um grande abraço Meu mano Um grande abraço Um mesmo Cara Você me deixa muito feliz Falando que é meu fã E o que me deixa mais feliz mesmo É o fato De você estar gostando dos vídeos Entendeu? Eu estou aqui só para cantar a pedra Eu não sou Não sou ninguém não Eu estou aqui só para explicar Então Quando fala que é meu fã Desculpa Quando fala que é meu fã Eu fico Fico muito feliz Muito feliz mesmo Eu vejo que Está se fazendo Eu estou fazendo um trabalho maneiro E que as pessoas estão gostando Então para mim Isso já é 100% Ok? Que sono Ah Eu dei acordar 5 horas da manhã Então Eu estava acordando Mais tarde um pouquinho Mas agora O cara Tem que acordar 5 horas da manhã É muito ruim São crianças Estudem Vamos lá Terminando aqui Pronto Foi A gente fecha isso aqui agora Vamos usar aqui A nossa luva Tá uma blindation A luva dá o que mesmo? Dá defesa Física E Índice de acerto Chegamos aqui Chegamos aqui ao acerto De 49 mil Estamos com 9.1 barra 8.3 de defesa 43 kk De hp E 9.5 kk De ataque Ok? E ficamos aqui Apenas da luva E do capacete Para a gente Para a gente fechar o 7 Tá bom? Bom Agora vamos aqui Em outro sistema A gente já estava Devendo Já que a gente Upamos duas partes Para mais 10 E agora E agora a gente Vai estar fazendo As outras duas partes Eu não tenho certeza Se eu vou ter Itens suficientes Para botar mais 10 Mas A gente vai Tentar mesmo assim Eu tirei Eu tirei Eu tirei Ué caramba Sumiu Caramba Como é que some Um bagulho Que estava Tudo comprado Mano Que doideira Mano Que bagulho louco Não Eu que sou maluco O bagulho está pronto aqui Olha que viagem minha Despertar Caraca Que susto Nossa Eu estou com muito sono Nossa Que vergonha alheia O bagulho está comprado Aqui Feito Gabriel Meu Deus Gabriel Gabriel Você Louco 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 Uma Tá Vamos lá Despertar um E pronto Despertar dois Pronto Despertado Um Constelação agora E fusão Vamos fazer Primeira armadura Aqui Agora a parte Que gasta o dinheiro Da molesta Pronto Pronto X boladão Isso Agora vamos Para Espada Ah Eu preciso de talismã De fusão 45 Eu tenho que Eu devo ter 40 Nem isso Tem menos Deixa eu ver se alguém me vende Aqui rápido Compro Compro 10G Cada É mole É mole mano Que viagem louca Chega a ser bizarro De tão louco Que é Deixa eu botar Simples Aqui Enquanto a gente Faz isso Vou ver Aqui em gemas Cadê Tua paz Vamos Fazer Algumas Só um minutinho Gente Rapidinho Opa Errado Voltando Aqui Pô Vamos lá Vamos lá Então A gente parou Aqui Cadê as gemas Que eu estou fazendo Deixa eu ver Se alguém Manda uma mensagem Aqui Clareira L1 Fecha Fecha Aqui Eu preciso De 10 Obrigado Obrigado Pronto Clique aqui Constelação Fusão Agora sim Espada Acabou Infelizmente Acabou E agora Que faço eu Da vida Sem você Bom Eu tenho Eu estou aqui Vamos lá De 1, 2, 3 Então São 120 Menos 20 Conta fácil 100 100D Vamos aí Deixa eu botar aqui Compro Vamos ver se a gente consegue comprar 1D cada Eu comprei Mais ou menos Por isso mesmo Aí Só que eu vou gastar 15 45D É Vai ter O gold Vai cair na medida Assim No talo Na certeza Ali Bem na Na rachadura Mas Fazer o que Né É o que tem Para hoje Deixa eu ver O que mais temos Aqui Para ser feito Hum Não Já que a gente está aqui Estou com uma galinha aqui Se eu largaria Ficar para pegar Um restinho De letra Vamos pegar aqui Uma dessa aqui Grandona Deixa eu ver Aqui Isto E eu tenho que botar Em qual parte Essa aqui mesmo Que eu estou Só vou A tela X Que eu Coloco Hum Deixa eu ver O que mais Salve Eu não tenho no baú Não tem não Bom Deixa eu ver Aqui Deixa eu guardar Algumas coisas Aqui Que eu não vou Usar por agora Guardar isso aqui Guardar isso aqui Que eu não uso mais Quer dizer Por enquanto Eu não uso Umas joiazinhas aqui Arrependimento Terion E vale superior Vale superior Ai ai Isso aqui Deixa eu ver Que eu estou Vira e mexe Eu estou usando Isso aqui A gente guarda Vou organizar aqui Quase chegando Nos nossos primeiros 250 Disso aqui Como é que a gente Precisa de 750 750 Um para fazer O defesa Margem Ou Uma de fazer De defesa Outro de ataque Outro para fazer O fusão verde Que também Gasta 250 Deixa eu ver aqui Joga fora Joga fora Aqui nos serviu bem Depois eu vou tentar vender Vou passar para alguém Que precise Isso aqui A gente bota para cá A gente está upando A fada A fada está Num percalço Está level 42 A gente está Eleve 50 Estou dando uma enrolada Firme Para upar isso Tem que tomar vergonha Na cara E upar Os cartãozinhos Que eu tive que fazer Da outra recada Para pegar O pacote De primeiro De ganho De consumo Já que Engugou Expliquei isso No outro vídeo Fica falando de novo Não Aqui algumas Asas divinas Guardar no baú Isso aqui é vinculado Olha lá fora Isso aqui eu vou guardar Porque não Vai que Algumas etérea Porque etérea É mato Aqui Vem vinculado A guarda Algumas heróicas Isso O pequeno Gafanhoto Bonito Removedor Removedor de firma Aguarda Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Para fazer Isso aqui Deixa eu ver o negócio aqui Já está impuro Já está impuro E foi o que sobrou Então Guarda aqui Que depois não atenta vender Logo em diário Expansão de estábulo Guarda Deixa eu ver Deixa eu ver o que mais Temos algumas tositas Guarda isso aqui Que eu vou usar Depois eu vou fazer um vídeo Isso aqui Joga para cá Temos aqui Isso aqui é Lástica de alma Isso aqui é Tributo do patrono Não dá para colocar no cofre Isso aqui eu tenho que vender Mais lásticas de alma Traz de amigo Tem que abrir isso aqui depois E é isso Ninguém me vendeu Mas de boa Então Bom gente Muito obrigado Por assistir esse vídeo Até aqui Não se esqueça De se inscrever no canal Não se esqueça De dar aquele like E se inscrever Nas redes sociais Ok Lembrando 600 inscritos Sorteio de conta Então corre lá E se inscreve Olha galera Partiu Fui